Música A semana começou com um protesto em Porto Alegre. Os motoristas do aplicativo Uber se reuniram no Largo Zumbi dos Palmares às 8 horas da manhã. De lá fizeram carreata que passou pelas avenidas Sertório, Carlos Gomes, Ipiranga, Padre Cacique até um estacionamento próximo ao estádio Beira Rio. A manifestação pedia mais segurança. Alguns carros tinham tajas pretas e a palavra luto. No início deste mês, o motorista Paulo Júnior, que estava desaparecido desde 31 de dezembro, foi encontrado morto em Santa Catarina. E na última semana, pelo menos três motoristas foram feridos em assaltos durante o trabalho. A maioria dos pessoal que trabalha hoje em dia já foi assaltado, né? E antigamente era só na noite, agora é de dia e noite, não tem mais horário. Então a gente vem fazer a manifestação hoje pedindo paz, pedindo segurança. E peço que os nossos usuários, nossos passageiros também compreendam, né? Porque isso aqui não é só para nós, é para eles também. Para as mulheres é bem mais complicado. A gente tem medo também porque as próprias mulheres que entram no nosso carro, quando entram, agradecem por ser motorista mulher pela questão da segurança. Só que nós, como motoristas, também temos medo de pegar passageiro. A gente nunca sabe quem a gente vai pegar, a gente não sabe quem vai entrar no carro. Então é bem complicado, é difícil. A orientação dada aos motoristas do Uber foi de desligar os aplicativos por 24 horas, a partir da meia-noite desta segunda-feira. Não custa nada o pessoal ficar um dia, dois dias sem o aplicativo ligado. Quanto todo mundo tem, mas a segurança é em primeiro lugar, né? Já foi o tempo que a gente tinha segurança trabalhando no aplicativo. Somente em Porto Alegre são 15 mil motoristas. De acordo com a ALMA, a Associação Liga dos Motoristas de Aplicativos, as operadoras precisam investir mais na segurança. As plataformas têm um cadastro muito falho, né? E que proporciona que elementos que estão respondendo a crimes de homicídio possam estar abrindo a sua conta e chamando o aplicativo e cometendo os crimes. Além disso, contas fakes são possíveis fazer também. Então, baseado no que está na nossa carta magna, pode ser muito bem exigido aos cidadãos das empresas que tenham a conduta adequada a fim de preservar a vida. Nesta terça-feira, a associação participa de audiência no Palácio da Polícia com o Ministério Público e Brigada Militar sobre a questão da segurança. De acordo com a associação, as operadoras não confirmaram presença. Em nota, a Uber diz lamentar que motoristas sejam vítimas de violência e que acompanha e entende que, como autônomos, eles se manifestem. Afirma ainda que ao longo de 2018 tomou medidas para aumentar a proteção dos motoristas e usuários e, além disso, vai investir 250 milhões de reais no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da América Latina, criado pela empresa em São Paulo, com foco em segurança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto